Música Música Não tem, não tem, não tem, te bater de frente, que ilumina qualquer um Não tem, não tem, te bater de frente, que ilumina qualquer um Música Phq tae, se bater de frente, que ilumina qualquer um Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, traseiro Phq tae, se conseguir, não tem, não tem, te bater de frente, que ilumina qualquer um French, 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 que é meu filho, é meu caro